Olá, está começando o Nazaré Notícias de hoje e você acompanha nesta edição. A violência nas escolas públicas de Belém. Calçadas irregulares prejudicam a locomoção em Belém. Ciclistas de Altamira são os novos parceiros do projeto Resgatando Vidas. Programação vai homenagear os 125 anos de outeiro. E concerto na Igreja da Trindade celebra a arte sacra. Hoje é quinta-feira, 12 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de educação. Apenas nos três primeiros meses deste ano, pelo menos 20 escolas públicas foram alvos de casos de violência aqui no Pará. Segundo o Sindicato de Trabalhadores em Educação do Estado, os registros mais frequentes são na Grande Belém. Lecionar aulas nas escolas públicas do Estado não está sendo tarefa fácil para os profissionais de educação. E para falar do assunto, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Pará reunir-se com parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado, com a finalidade de discutir medidas que possam cessar a insegurança nas escolas. Bem, nós fomos buscar na Assembleia Legislativa o apoio para uma CPI para que investigue e tenha um posicionamento da violência que está ocorrendo nas escolas. Que é muito grave isso, por conta que tem pessoas adoecendo, não existe mais segurança nem fora nem dentro das escolas. Como o Legislativo é um poder de fiscalização, nós fomos cobrar dele que haja essa fiscalização e haja uma CPI em busca de resposta para a classe trabalhadora. A insegurança nas escolas está gerando transtornos psicológicos, tanto em professores quanto em alunos. Isso é muito complicado porque deixa a comunidade traumatizada, deixa professores traumatizados. Assim, nós temos relatos de professores que estão com síndrome do pânico, porque não estão tendo condições mais de trabalhar, chegar em uma sala de aula, por conta que estão com medo de, a qualquer momento, ser invadida a escola e ter esses assaltos. Essa professora, que prefere não ser identificada, relata a situação de violência vivida na escola onde trabalha. Existe uma violência interna e tem uma violência externa. O que tem mais preocupado a gente é a violência externa ultimamente. Nós, quando chegamos no nosso local de trabalho, na nossa escola, nós ficamos apreensivos de sair dos nossos carros, de andar pelo entorno da escola, porque está muito perigoso. E muitos de nós já sofremos assaltos, nossos carros foram arrombados, quebraram o vidro, pessoas adentraram dentro da nossa escola, porque a nossa segurança não é uma segurança armada. Então, adentraram na nossa escola, já assaltaram dentro da nossa escola. Então, nós vivemos numa insegurança total. Segundo o Sintep, somente no primeiro trimestre desse ano, cerca de 20 casos de violência foram registrados na capital e em outros municípios do estado. Precisamente, nós não temos, mas é mais de 20 roubos. Não só na região metropolitana, mas como no estado todo. Nós temos relatos em Altamira, temos relatos em Paraupebas, temos relatos na maioria das cidades do interior que está havendo violência também dentro da escola, assalto no entorno das escolas também. Existe essa violência que cada vez mais se expande. Os itens mais cobiçados pelos criminosos são celulares e computadores. Constantemente, eles levam os equipamentos das escolas, celulares dos professores, notebooks, equipamentos que eram para ser fornecidos pelo estado, mas constantemente é do professor que está levando sua ferramenta para ajudar no aprendizado dos alunos e eles estão sendo furtados nas escolas. Ou seja, o professor não tem condições nem de levar sua ferramenta de trabalho para ajudar na melhoria dessa aula por conta desses assaltos. Os professores cobram medidas emergenciais de segurança para continuar trabalhando. políticas públicas para que isso diminua. Essas políticas públicas seriam de forma, fóruns de discussões nas escolas, nas universidades, não só colocar policiamento na rua, mas sim buscar uma alternativa que envolva comunidade, que envolva pesquisadores da educação, que aponte outro caminho que não seja esse, de colocar policiais na rua, que isso a gente viu que não resolve nada. Até agora, o índice de violência está cada vez aumentando e se não se busca essa integração com a comunidade. Sobre a violência nas escolas, em nota, a Seduc informou que junto com a Secretaria de Segurança Pública tem promovido ações de integração visando o combate da violência envolvendo a escola, estudantes e servidores. Uma série de reuniões de gestores, diretores de escola, lideranças comunitárias, estudantes e demais protagonistas da comunidade escolar, juntamente com autoridades policiais, tem se sucedido na região metropolitana, onde notadamente tem aumentado o índice de assaltos nas escolas. A Seduc também está fazendo o estudo para a contratação de serviço privado de monitoramento eletrônico de 100 escolas da região metropolitana de Belém. E ainda sobre educação, a programação do Propaz Enem estará neste sábado nos municípios de São Francisco do Pará e Castanhal, domingo, aqui em Belém. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, os aulons preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio, tem como objetivo auxiliar os candidatos com os conteúdos das provas. No dia 14, ele ocorrerá em dois municípios, Castanhal e São Francisco. Em Castanhal, será na Facate, no bairro Apeu. E em São Francisco, será no Crais Santa Rita, bairro Centro. Já em Belém, será no dia 15, na Faculdade Estácio, que fica na Avenida Governador José Malcher. Para participar, o candidato precisa se inscrever no site propaz.pa.gov.br. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a vida e a saúde de milhares de bebês recém-nascidos no Brasil está em risco, em virtude das falhas na gestão da rede pública de assistência. No estado do Maranhão, os dados apontam um déficit de 274 leitos de UTI neonatal para cada grupo de mil nascidos vivos. O país sofre com déficit de 3.305 leitos de unidades de tratamento intensivo específicos para acolhimento de crianças, que nascem antes de 37 semanas e apresentam quadros clínicos graves ou necessitam de observação, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. O Maranhão tem apenas 190 leitos no total, o que significa 1,6 leitos existentes para cada mil nascidos vivos. Tratando-se apenas dos leitos oferecidos pelo SUS, existe apenas 132 leitos e o índice CAE para 1,1 leitos para cada mil nascidos vivos. Na análise realizada, é possível verificar a desigualdade na distribuição geográfica dos leitos. Sol sudeste concentra 4.668, representando 53% do total de unidades de terapia intensiva neonatal de todo o país. 47% das que estão no SUS e 61% do privado. Diante dos casos de violência na região metropolitana de Belém, o ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, divulgou nota oficial na noite desta quarta-feira, informando que colocou a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança à disposição do Pará. Além da tentativa de fuga em massa de um presídio de segurança máxima em Santa Isabel, um dia antes houve uma sequência de 13 assassinatos em diferentes bairros da capital paraense que podem estar relacionados ao homicídio de policiais militares ocorridos também dias antes. O governo estadual ainda não se pronunciou oficialmente sobre a oferta do ministro Jugman. O mais novo levantamento do Serasa revela que a inadimplência atinge mais de 5 milhões de micro e pequenas empresas em todo o território nacional. Foi um novo recorde identificado desde o mês de março de 2016, quando o levantamento passou a ser feito. Ainda no segundo mês, cerca de 1.647 milhão de micro e pequenas empresas no estado de São Paulo estavam com dívidas atrasadas, o que representa 26,4%. A região sudeste concentrou a maior percentagem de micro e pequenas empresas inadimplentes, com 54% do total. Em seguida, aparece o nordeste com 16,3%, o sul com 15,8% e o centro-oeste com 8,7%, o norte com 5,3%. E acompanhe agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Vai continuar chovendo em Belém durante esta sexta-feira. O dia começa com céu encoberto e com grande possibilidade de chuvas. Ao longo da tarde, a previsão não deve mudar. E podem ocorrer chuvas fortes que devem entrar à madrugada. A temperatura varia entre 25 e 27 graus. Em Tucuruí e Sudeste Paraense, a previsão não será diferente. A sexta-feira será com céu encoberto e chuvas a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 24 e 31 graus. Já em Cametá, no nordeste do estado do Pará, as chuvas devem aparecer durante as primeiras horas do dia. Ao decorrer da tarde, o céu fica encoberto, mas sem chuvas. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. O SENAC de Santarém, no oeste do Pará, está ofertando vagas em diversos cursos para ensino presencial. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, conforme as regras do edital, as vagas são preenchidas por ordem de inscrição. E podem ser feitas pela internet no site sendes.com.br ou no Centro de Educação Profissional GSE Pinto Freire, no horário de 8h30 até as 18h. Entre os documentos necessários estão o CPF, RG, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Agora vamos conferir os cursos disponíveis no quadro. O curso de cuidador de idosos abre inscrição no dia 11 e encerra no dia 12 de abril. O período de matrícula é de 16 a 18 de abril. O curso de cuidador infantil começa inscrição no dia 11 e encerra no dia 12 de abril. O período de matrícula será de 16 a 18 de abril. O curso de emergências pediátricas será no dia 11 e 12 de abril a inscrição. Já o período de matrícula é de 19 a 20 de abril. O curso de técnico em segurança do trabalho começa inscrição no dia 16 e encerra no dia 17. Já o período de matrícula é nos dias 19 a 23 de abril. O curso técnico em secretaria escolar começa inscrição no dia 18 e encerra no dia 19 de abril. Já o período de inscrição será de 25 a 27 de abril. O curso de técnicas básicas para a formação de babysitter começa inscrição no dia 18 e encerra no dia 19. Já o período de inscrição começa no dia 25 e encerra no dia 27. O curso de atenção integrada às doenças prevalentes na infância começa inscrição no dia 18 e encerra no dia 19. O período de matrícula é de 25 a 27 de abril. Esses são os cursos. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícia. Ainda sobre Santarém, a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 quer imunizar 80 mil pessoas, 30 mil a mais que o quantitativo registrado em 2017. Para alcançar esta meta, agentes da Secretaria Municipal de Saúde vão disponibilizar doses da vacina de 23 de abril a 1º de junho, sendo o dia D da campanha 12 de maio, com 116 postos em pontos estratégicos nas zonas urbana e rural do município. Este ano terão prioridade para a vacina pessoas acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, gestantes, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, indígenas, pessoas diabéticas, hipertensas, cardiopatas e asmáticos. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco ou enviar sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas, através do WhatsApp. O nosso número é 988023444. Informe seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, calçadas irregulares prejudicam a locomoção em Belém. Ciclistas de Altamira são os novos parceiros do projeto Resgatando Vidas. Programação vai homenagear os 125 anos de outeiro. E concerto na Igreja da Trindade celebra a arte sacra. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de locomoção. Transitar pelas calçadas de Belém deveria ser uma tarefa fácil, mas nem sempre é. Os pedestres enfrentam dificuldades, principalmente pela ocupação irregular do espaço. Em outros casos, construções inadequadas de móveis e lixo impedem o direito de ir e vir. O livre acesso de pedestres em calçadas de Belém muitas vezes é dificultado por ocupações irregulares. Com certeza absoluta não é o caso desta praça aqui, mas se você entrar aqui na rua Manel Barata, 7 de setembro, você vê que para a gente poder transitar, a gente tem que pegar o meio fio da rua, passando a frente dos carros, porque estão todas ocupadas com carros de vendas, carros de propaganda, isso e aquilo, e que exige uma melhor fiscalização e distribuição. Embora esses cidadãos precisam também trabalhar. A cena é comum em vários pontos da cidade. Pedestres têm que dividir a calçada ou andar pelo meio da rua, pelo fato desses espaços públicos estarem ocupados de forma irregular. A situação motivou o Ministério Público do Estado do Pará a emitir uma recomendação à Prefeitura de Belém para que retire imediatamente os estabelecimentos ou ambulantes que estão ocupando de forma indevida áreas públicas da cidade. Nós temos uma estratégia e um diálogo com a Prefeitura no sentido de não só desobstruir e desocupar espaços públicos que estão ocupados de forma irregular, sem autorização, sem regulamentação, alguns deles dentro das vias públicas, causando não só dificuldades para a mobilidade, mas também problemas relativos à higiene, à segurança das pessoas. E, ao mesmo tempo, fazer com que essas atividades possam ser direcionadas, orientadas, estimuladas a ocuparem, mesmo que eventualmente, áreas da cidade que precisam ser dinamizadas. A medida busca garantir o ordenamento territorial e facilitar a mobilidade. Ela é uma estratégia de organização. Você coloca pessoas interessadas em trabalhar, em ter uma vida econômica oferecendo seus serviços e seus produtos, num espaço onde a cidade também precisa disso, e não onde ela já está super ocupada e onde não tem esse espaço livre, esse espaço público. Elas estão ocupando um espaço que é de mobilidade e não de atividade econômica. No documento, o promotor recomenda que a Prefeitura de Belém, por meio das Secretarias Municipais de Urbanismo, Economia, Meio Ambiente e Assuntos Jurídicos, inicia o trabalho de fiscalização e notificação de pessoas que estão fazendo ocupação indevida. A SEURB, especificamente, todas as vezes que nós vamos fazer uma interferência em alguma irregularidade, nós partimos de uma notificação, fazemos um prazo para a defesa, abrimos uma discussão em cima, provamos ou não se o cidadão está certo ou se está errado, fazemos o processo todo instruído em cima da legalidade, em cima da lei. A partir daí, ou o morador, ou o permissionário, ou o munícipe se regulariza ou a SEURB, através do departamento de demolições, faz a retirada sumária daquela irregularidade. A medida deve ser tomada para coibir de forma gradativa os usos de espaços públicos por estruturas fixas, garantindo a integridade dos espaços públicos, mobilidade e acessibilidade. A fiscalização deve ser feita por órgãos da Prefeitura de Belém. A Polícia Civil vai emitir carteiras de identidade em horário especial. O posto de identificação localizado na Delegacia Geral, no bairro de Nazaré, em Belém, terá horário especial para atender exclusivamente estudantes que precisarão da carteira de identidade para requisitar a isenção para a prova do Enem. Hoje e amanhã, o posto de identificação atenderá de 3 da tarde às 7 da noite. O prazo de isenção das provas do Enem encerra no próximo domingo, dia 15. E agora uma triste notícia. Mais de 300 mil crianças e adolescentes são diagnosticados com câncer todos os anos no Brasil. Os dados são da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer e indicam que 215 mil casos são diagnosticados todos os anos em menores de 15 anos, além de 85 mil casos entre adolescentes de 15 a 19 anos. As taxas de sobrevivência em países de alta renda chegam a uma média de 84% e estão melhorando de forma consistente mesmo em áreas com menos recursos no mundo, onde há apoio local e internacional. Ainda existe desigualdade no acesso ao tratamento do câncer infantil em países de baixa e média renda, onde vive 80% das crianças e adolescentes com a doença. O projeto Máquinas para Filosofar do Sesc Boulevard recebe este mês os convidados Gui Veloso e Michel Pinho. O tema do encontro será vídeos e fotos, hibridismo ao contar histórias visuais. Os convidados falarão sobre suas experiências e ideias ao construir suas narrativas visuais a partir da Associação de Linguagens. O encontro será no dia 17, às 19h, no Auditório do Sesc Boulevard em Belém e a entrada é franca. Os ciclistas de Altamira fizeram um gesto de solidariedade. Eles são agora os mais novos parceiros do projeto Resgatando Vidas. Juntos, eles organizaram uma pedalada para conhecer o centro de recuperação, que fica no quilômetro 8 da estrada de VTX. Foi um feriado de pedaladas para essa turma do ciclismo de Altamira, que tem adrenalina nas veias. Bem cedo, eles já estavam na concentração para um dia diferente. A turma do pedal, como gostam de ser chamados, aproveitou o feriado para conhecer um dos mais importantes projetos sociais da região, o Resgatando Vidas. Foram mais de 8 quilômetros de pedalada e esportistas de todas as idades. O projeto Resgatando Vidas, que ajuda dependentes químicos de várias partes da região a tratar a dependência, está cada vez mais conhecido e sendo procurado por familiares que precisam ajudar algum parente. Ao ampliar o esforço em defesa dessas pessoas, o projeto que vive somente de doações, precisa de mais ajuda e conta com a sociedade local para avançar. A chacra, onde hoje estão 41 internos, há um ano e meio, é cedida por um empresário. Mas o projeto necessita de uma sede própria para que outros benefícios possam ser conquistados. Leandro contou aos visitantes um pouco do que é o projeto Resgatando Vidas e como funciona. Depois, um dos parceiros do projeto falou da importância que um gesto de solidariedade pode trazer as pessoas que estão em busca de tratamento. Nós fomos uma semana passada na Eletronorte e nenhuma resposta ainda, né, pessoal? Na Eletronorte. Então nós estamos correndo. Sempre é bom que a sociedade participe e ela consiga enxergar um pouco mais do nosso trabalho. Porque a gente vem atravessando uma fase bem difícil, né, aqui no centro. Porque nós estamos aí com uma grande prova, né, a cumprir, que é a compra dessa área. Porque o proprietário daqui que nos alugou, já vai fazer um ano e meio, ele nos praticamente encostou na parede, ou compra ou sai. Então a gente está chamando as pessoas, convidando as pessoas. E para grata surpresa, o pessoal aí da pedalada aí, né, pediram, vieram até aqui com a gente para conhecer também, alguns não conhecem o trabalho. E também para que a gente consiga agregar mais pessoas nessa campanha, né, da compra daqui. Porque para nós aqui, sair daqui hoje representa um retrocesso muito grande na caminhada do projeto. Hoje nós temos 41 internos, né, e a gente não está recebendo mais. E eu estou sofrendo muito com isso, de não poder receber mais. Os ciclistas ofereceram um café da manhã especial para os internos e visitantes do centro. Uma forma de estreitar laços para uma nova parceria nessa causa nobre. Os novos parceiros acreditam que com a união, será possível avançar nas conquistas do projeto, que já dura mais de quatro anos e que ainda necessita de muita ajuda. A gente organizou aí esse nosso passeio aqui para o projeto, que é para a galera conhecer esse projeto que é muito maravilhoso, né. E você que está assistindo a gente pode também participar desse projeto, né, ajudando, contribuindo. Então, esse projeto veio assim para tirar o pessoal lá do conforto da sua casa, pegar a sua bike, pedalar e fazer esse pedal social. E também um pedal bem divertido, né. Esporte e solidariedade, uma combinação perfeita. Com certeza, uma combinação muito perfeita. Levar um pouco de amor, né, esperança. O pessoal aqui da Casa de Apoio, o jeito que teve essa ideia e a KT foi super legal, gostei demais. A gente vai trazer também um pouco da palavra de Deus para eles, que é o mais importante. E o percurso? Bom. Cansativo? Um pouquinho, né. Vale a pena. Demais. Unindo o útil ao agradável. A gente aliando a prática de uma atividade física saudável com um ato de solidariedade, né. Dando apoio a essas pessoas que estão aqui buscando se livrar do vício das drogas. E o percurso? Para a gente que está acostumado, está leve. Mas para algumas pessoas que estão iniciantes, foi dar um pouquinho de trabalho, mas todo mundo vindo com calma, a gente dando apoio, todo mundo chega tranquilo. Vale a pena. Vale a pena, com certeza. No próximo sábado, a ilha de Caratateu a completa 125 anos de história. E para comemorar a data, a administração regional da ilha preparou uma extensa programação durante esta semana, com ações sociais, capacitações voltadas ao empreendedorismo, atividades esportivas, desfiles e atrações culturais para os moradores de Oteiro. Confira os locais na programação. Amanhã, a partir das 9 horas, o auditório da FUMBOSC vai receber uma ação social. Entre os serviços oferecidos estão os atendimentos oftalmológicos, avaliação e orientação nutricional, cadastro no programa Bolsa Família, emissão de RG, carteira de passe-face estudantil e sênior, higienização e orientação bucal infantil e exames. No mesmo dia, haverá o plantio de mudas na praia, no bairro Água Boa. No sábado, a partir das 8 horas da manhã, haverá torneio de futebol masculino. Já às 9 horas, na Praia Grande, haverá o segundo torneio de vôlei de praia. Ainda no sábado, a partir das 5 horas da tarde, haverá o concurso Garota Carutateua 2018. Shows de duas bandas vão fazer a animação do evento. Neste período pascal, a Igreja nos convida a celebrarmos a ressurreição de Jesus. E para celebrar este momento de Páscoa, o coro Carlos Gomes promoveu um concerto de arte sacra na Paróquia da Santíssima Trindade. No repertório, músicas sacras do período da Renascença, escrita por renomados compositores como o inglês Thomas Stalin, o italiano Giovanni Pelluti de Palestrina e o alemão Johann Sebastian Bach. A regência é de Maria Antônia Jimenez, que há 23 anos fundou o coro Carlos Gomes e atualmente é regente titular. Um concerto importante, porque é um concerto que, onde levamos para a comunidade, aquela reflexão, através da música, sobre o que é a ressurreição, a vida do Nosso Senhor dada para nós, né? E é uma coisa que a gente faz com muito carinho, com muito amor, há muito tempo, e sempre as pessoas se agradam com isso, né? Então, eu espero que hoje, mais uma vez, as pessoas saiam satisfeitas e se sintam mais perto de Deus com esse concerto. O concerto ocorre há pelo menos 18 anos, no período da Semana Santa, mas devido a problemas de saúde de alguns membros, a apresentação foi transferida para a segunda semana de abril. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto